E aí galera, o meu pai no toque do xixotão Olha, eu passei por um lado, aí eu passei por um lado Dá pra que sai por trás Ah tá E aí Ah tá O que é isso? O que é isso? Caralho, caralho! Música Só com massa O que é isso? 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 O que é isso?